Gente, eu comi banana agora à noite E eu tô com a barriga Não melhora nunca Sério, eu tô muito... Parece que eu não fiz digestão, sabe? Tá muito louço aqui, tá difícil O que ela me fala? Minha avó sempre falava que ela não era pra comer banana Fazendo uma make aqui Oi, meninas e minha mãe que ficou pronta Tô linda Vai, recepidou, moleque Gente, que frio desse Não foi melhor do que frio Que beleza, porque eu não tava chovendo Um beijo pro meu deniliado Que tá uma bosta Tá bem torto Mas fazer o que, né? Fazer o que, né? Amanhã, a partir das duas horas da tarde Estarei no Twitter fazendo Não, mas Ju responde com a hashtag Mas Ju responde E a hashtag Love Hill Então, às duas horas amanhã é nóis Gente, às vezes meu rosto vem com umas bolinhas E a Bruna falou que pode ser porque não lava o pincel Aí juntou bactéria Descobri Daí eu descobri que eu tenho que lavar o pincel sempre Porque senão pode dar bolinhas Tipo espinhas e tal Gente, olha que lindas Autos E D D D D D D D D D Obrigado.